Negocie Bitcoin e altcoin sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. Nesse vídeo eu vou falar por que a Tron subiu tanto e por que ela ainda tem potencial de subir ainda mais. Quase rompeu o seu antigo topo. A Tron está bem próxima, 14 centavos, topo em 18 centavos, uma alta de mais de 200% em apenas um ano. 2024 tem sido o ano da Tron. Está em top 10 novamente, desbancou a TomCoin que derreteu. E provavelmente vai passar a Dogecoin ainda. Aí a Tron está com um potencial absurdo. Eu dormi aí na Tron, achei que não ia virar e realmente está mandando muito bem. E aí eu vou falar os motivos pelos quais eu acho que a Tron subiu tanto assim. E qual é o potencial dela ainda nesse ciclo, se vale a pena comprar a Tron ou não. Então, a primeira coisa, um grande caso de uso da Tron é para fazer transferência com o STT. A maioria das transferências com o STT são realizadas na blockchain da Tron. É uma ótima blockchain e isso daí ninguém discute. A questão é que não tinha muita utilidade. Era somente isso, você precisava de um pouquinho de TRX para pagar as transferências de o STT, mas nunca teve um DeFi muito grande igual a Solana, igual a Ethereum, Polygon e outras blockchains concorrentes. E a Tron está resolvendo isso porque a rede é muito boa, só que não tinha muita utilidade. Então, a pessoa comprava TRX só para usar ali naquele momento, para pagar a taxa de gas. E aí não comprava muito porque a rede é muito barata. Então, com só um pouquinho de Tron você consegue pagar a taxa de transação e é isso. Mas já começa por aí. As principais transferências de o STT são realizadas na blockchain da Tron. Então, já é um baita caso de uso, porque o STT é a maior stablecoin disparadamente. E o volume de o STT diário é muito grande. Então, já é um baita caso de uso. Então, vamos começar por aí, que até então era quase a única finalidade de você ter o token TRX. Só que aí a Solana fez algo genial. Lançou esse site aqui, pump.fan. Eu consigo criar uma moeda em questão de poucos segundos. E olha o tanto de moeda sendo lançado aqui. Parece até aqueles sites no início da internet, bem amador mesmo, bem feio. Só que é viral isso aqui. E a Solana, não somente por conta disso, mas com certeza esse mercado aí de meme coins ajudou bastante. Porque você precisa de Solana para comprar ou vender a moeda. Cara, é muito viral isso aqui. Então, você precisar de Solana para criar a moeda, para mintar a moeda. E depois de Solana para poder tradar ela é muito grande. A demanda que cria pelo token da Solana. E com muita inteligência, a Tron fez a mesma coisa. Inclusive, essa moeda aqui, a Sun, é uma moeda que eu falei tem bastante tempo. É uma moeda muito antiga. E eu falei no início do canal do Cripto na Rotina. O meu vídeo começou a pegar até bastante visualização por conta dessa alta recente da Sun. Então, a Sun também acabou acompanhando a TRX. Começou a ter bastante demanda, né? Porque as pessoas estavam utilizando a Sun justamente para fazer. Deixa eu até tirar aqui. Estava operando, tentando operar a Sun também. Então, teve até uma mudança bem grande aí na Sun. Então, ela teve uma mudança. Dá para ver que ela está em queda agora. Mas olha a alta que ela teve, né? Realmente explodindo bastante. E esse mercado aí de meme coins na Tron está acontecendo exatamente aqui na Sun. Então, é até bom que a Sun está caindo. Eu estou mostrando aqui. Porque também tem um grande potencial. Esse mercado de meme coins ali na Solana deu muito certo. E está dando certo na Tron também. Por isso que a moeda também está subindo bastante. Porque, olha, é quase a mesma coisa. É o mesmo esquema. Você precisa de TRX para poder, primeiro, gerar a moeda. E depois, para poder negociar a moeda também. Então, isso aqui está ajudando muito a ter demanda pelo token TRX. Porque, olha que interessante. Vou mostrar aqui no DeFi Lama. Esse site você consegue ter estatísticas sobre on-chain, né? Sobre o que está acontecendo dentro das blockchains. Quais são os principais defais. Quais são os principais blockchains. Então, você consegue ter essas informações. Hoje, em termos de blockchain, de atividade na blockchain. Você tem a Tron aqui, olha. 7,84 bilhões de dólares travados na rede Tron. O Ethereum. Até por ser a primeira. E tem muita gente usando os defais da Ethereum ainda. Disparadamente é maior. TVL é a quantidade de valor bloqueado dentro dessa blockchain. E olha só que interessante. Tem mais valor bloqueado dentro da Tron do que na Solana. Que teve uma alta muito grande. A própria Binance Smart Chain também. E aí, é interessante até para ver outras blockchains também. Recomendo bastante esse site, o DeFi Lama. Então, vamos começar. Tron. Você precisa de Tron para poder fazer transferências de USDT. A maioria das transferências de USDT são realizadas pela blockchain da Tron. Em termos de valor bloqueado, a Tron é a segunda maior blockchain. E aí, um grande problema que tinha era a falta de usabilidade. Não tinha muitos defais. Olha, tem bem poucos. Se você for, por exemplo, aqui na Solana, vai dar para ver uma infinidade muito maior de projetos. Olha o tanto de projetos desenvolvido dentro da Solana. E a Tron, 28 projetos. E aí, a Sun se destacando bem recentemente. Está com bastante gente operando ali na Sun. A Sun, justamente por conta desse mercado de memecoins. Eles reformularam a Sun. A Sun não era isso. Eles reformularam e criaram esse mercado de memecoins dentro da Sun. Então, eu ainda vejo que tem poucos projetos lançados aqui. Então, é interessante ficar de olho nos projetos que são lançados aqui na rede Tron. Porque eles podem finalmente estar corrigindo esse grande problema aí da rede. Que era ter usabilidade. Usabilidade. Para que eu vou ter TRX? Por que eu vou acumular isso? As pessoas compravam só para fazer saque de USDT. Mas agora não. Agora a gente tem a Sun aqui se destacando. Mas ainda são poucos projetos. Só que isso aqui é uma virada de chave muito grande. Tanto para a Sun. Pode ser uma moeda interessante para você ter aí também no seu radar. Quanto para a TRX. E aí a TRX, conforme eu mostrei, quase superando o seu antigo topo. E vai superar. Porque o Bitcoin em algum momento vai romper. E a TRX rompe junto aqui. Junto com o Bitcoin. O Bitcoin está até subindo um pouquinho agora. Mas ainda está em queda. E a TRX rompe tem bastante potencial de continuar subindo aqui. Junto com o Bitcoin. Então, acredito bastante na TRX. Tenho bem pouquinho. Só como eu falei. Para pagar saque de USDT. Sempre usei TRX para isso. Nunca olhei a TRX como. Ah, eu vou ter essa moeda porque ela tem um potencial de valorização. Igual eu olho para a Solana. Igual eu olho para o Ethereum. BNB. A própria Tom também. É a Matic. Mas nunca dei essa importância para a TRX. E agora estou olhando justamente por conta desse mercado de memecoins. Isso aqui é muito viral. As pessoas vão precisar de TRX. E acredito que tem espaço sim para dois sites de memecoins. Olha que louco, né? Você cria uma memecoin em segundos. Joga ali para o pessoal negociar. E aí você pode ganhar uma grana também negociando essas moedas. Então vai ter muito vídeo aí da galera. Falando qual que é a próxima grande memecoin da Redtron. É muito tutorial. Eu até pretendo ensinar vocês. Então se você quer aprender a utilizar mesmo na prática. O Sun Pump. E o Pump. E o Pump. E o Pump. Coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo. Mostro aí na prática. Com a pele em jogo aí. Botando um pouco de dinheiro aí para fazer essas negociações dessas memecoins. Então olha o tanto de moedas sendo lançadas aqui. Então baita usabilidade. Tron vai explodir nesse ciclo de alta ainda. Não tenho uma expectativa de preço. Nunca fiz esse estudo. Mas romper esse topo histórico aqui é questão de tempo. Basta o Bitcoin ajudar, é claro. Não tenho uma expectativa de preço. Obrigado.